Pessoal, o vídeo de hoje é Estoura o Balão. Eu vou fazer uma pergunta para a Josiane. Se ela não responder, eu estouro o balão na cabeça dela. E eu também vou fazer uma pergunta para ele. Se ele errar, eu vou estourar esse balão na cabeça dele. Chega em água. E vamos para a primeira pergunta. Josiane, quem descobriu o Brasil e que ano ele morreu? Eu não sei. Eu sei que foi Pedro Alves Cabral. Agora em que ano ele morreu, eu não sei. Nossa. Você era para ter respondido. Tu me deu um banho, eu não sabia. Vamos lá, sua vez, vai. Nossa, Josiane, tu foi mal morado. Vai. Deixa eu ver qual pergunta eu vou fazer, viu? É porque eu vou ver aqui, peraí. Josiane, em que ano? Peraí, eu me disse, Josiane, peraí. Quem descobriu o Brasil primeiro? Eu já estou na pergunta. Eu já estou na fala. Você nem tem pergunta lá, peraí. Vai, vai. Deixa eu ver a pergunta. Peraí, deixa eu ver a pergunta. Peraí, deixa eu ver a pergunta. Peraí, deixa eu ver a pergunta. Tá valendo, tá valendo. Deixa eu ver. Já sei quem descobriu o Brasil. Foi Pedro Alves Cabral. Onde está? Eu não sentei. Agora é você. Mas, peraí, agora é sua vez, é? É, Josiane. O mundo acabou pela primeira vez, de que? De água? Acertou. Não sentei. Quantas letras tem o hipopótamo? O hipopótamo? Sim. I, O, O, A, 10? Deixa eu ver. Acertou. Não, mas aí tu vai fazer a pergunta. É. Vai. Me diga o nome do... Do animal com a letra A. Um animal com a letra A? Arara? Acertou. Deixa eu ver aqui. Em que ano Jesus morreu? Não sei. Não sabe. Vai, agora é... Quem faz a pergunta é tudo, né? É. Eu recebo. Josiane. Vai. Ai, eu não aguento não, viu? Qual foi a data do nosso casamento? Dia 6 de abril. Acertou. Peraí, viu? Qualquer coisa. Não sei, peraí. Quantos anos tem minha mãe? 45. Acertou. Só tem mais dúvidas. Vai, aham. Deixa eu segurar aqui pra não cair. E que ano... E que data morreu a tiradentes? Eu não sei. Não sei que data foi. Peraí, eu acho que foi... Não sei. Dia 8? Foi dia 8, 7? Foi dia 21, Rai. Vai, dia 21. Nossa, eu errei. Vai, vai. Peraí, viu? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Em que ano surgiu a matemática? Não sei. Eu tô...